Bom, a Cordeadoria Geral de Justiça do Piauí, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Habitacional, que é a ADH, está com um programa de regularização fundiária de imóveis urbanos. Existe uma estimativa de que 60 mil imóveis sejam regularizados a partir dessa iniciativa. Então, quem traz detalhes pra gente é a repórter Nájila Fernandes. Olá, Neara. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Olha, o objetivo desse programa é emitir documentação de mais de 60 mil unidades habitacionais em todo o Piauí. E começa pela capital, Teresina. Mais informações, quem vai passar pra gente agora é o juiz Raimundo Roland, com quem conversa com a gente. Ele que é juiz auxiliar da Corregedoria e também coordenador do núcleo fundiário da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí. Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todos. Bom, quem deve ser beneficiado com as ações do programa? Bom, são todos aqueles que estão com a regularização irregulares ou não possuem, tá certo? Na realidade, vai ser todo o Piauí, aqui nós estamos com a URB, que seria a primeira que foi feita a regularização através do próprio núcleo. Quem mora em conjuntos, como por exemplo, da antiga Coab, pode estar em situação irregular? Sim, sim, da Coab. O antigo Interpe também tinha daquelas situações, tá certo? Então, são todos aqueles programas que tiveram, que foi Mocambinho, Disseu. Muita gente tem irregular. Saci, que não foi feito o registro da propriedade. Eles pensam que tem porque foi feito pelo governo anteriormente. Pois é, qual o motivo que leva essas pessoas que compraram pela Caixa, financiada pela Caixa, ADH, e elas não terem esse registro? Porque nunca procuraram e talvez o Estado nunca tenha procurado também essas pessoas para regularizar. Por isso que teve a REURB, que é a regularização fundiária urbana, tá certo? Que é por uma lei federal. A gente não vai discutir quem está como torceiro. A regularização é daqueles que efetivamente são proprietários, mas não existe o registro. Mas também as pessoas que têm comprado os terrenos e o vendedor já morreu, qualquer coisa nesse sentido, dependendo da situação, ela pode procurar sim também o núcleo para fazer essa regularização. E aí, elas devem procurar o núcleo, ir até o núcleo, entrar em contato com uma equipe? Com uma equipe e com advogados, em geral pela ADH, tá certo? Que ele entra com essas petições. Contato inicial, então, é ADH? ADH. Só que nesse caso, o primeiro que nós temos agora, tem ADH, mas são advogados particulares. Isso significa dizer, então, que a família, para ter essa regularização, ela vai ter que arcar com os custos? Na situação do S, social, não. São pessoas de baixa renda. Na outra, sim, tem que ter custos. Não custos conosco no judicial, mas com o cartório, que é só a primeira regularização. Ou seja, esse que fez agora, ele chegou, o juiz mandou, fez o mandado da própria sentença e o cartório registrou. Então, a pessoa não vai pagar nada naquele sentido. Mas, se ele vender, aí o cartório vai cobrar aquela parte de venda já. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Leara, é isso, como destacou aqui o juiz Raimundo Roland, todo o Estado deve ser atendido, beneficiado com esse programa, mas, como eu disse, Teresina sai na frente. E só destacando aqui, para a gente dar exemplos de residenciais, que tem famílias que precisam dessa regularização. regularização, Mocambinho, Parque Piauí, Saci, Angelim, Dirceu, Tabuleta, Renascença, Primavera, Bela Vista, Irmã Dulce e Santa Maria da Codipe, são pessoas que certamente vão procurar o benefício desse programa, que é tão importante que a regularização da sua unidade habitacional. Leara. Ok, Nájula, obrigada. E para mais informações, os interessados, eles podem procurar o Núcleo de Regularização Fundiária do TJ Piauí, que fica na rua Areolino de Abreu, 1643, no centro. É no antigo prédio da escola judiciária. E o telefone de lá é o 32222110. Eu vou repetir, 32222110. Já para iniciar o processo, o primeiro passo é lá na Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí, a ADH, que fica na Avenida José dos Santos e Silva. O número é o 1155, fica na região ali, centro-sul. Dado o recado.